Tem um loteamento aqui perto de São Paulo, há 50 minutos, Carlos, daqui lá? 50 minutos de São Paulo. Em Boituva? Isso, no KM 101 da Castelo Branco. Olha, no quilômetro 101 da Castelo Branco, vai fazer um passeio e vai conhecer. Se você tá sonhando com natureza, com lago, com área verde preservada, você tá vendo aí a maravilha que é esse lugar. Agora, eles têm lotes lá pra você, terrenos, a partir de mil metros quadrados. Com toda a infraestrutura pronta, você não precisa esperar de dois a três anos pra construir. Você chega lá, comprou o terreno, já sai construindo na semana seguinte, se quiser. E é um terreno pra quem tá procurando mesmo algo barato, tá? Com preço acessível e em contato direto com a natureza, porque tem lago, tem área verde preservada, 90% já foi vendido. E o restante, coisa de 30% ainda em construção. Tá em construção? Tá. Então já tem muita gente que aproveitou, agora é a sua vez, viu? Vai lá conhecer. Já tem algum lazer também? Aliás, tem bastante lazer, tem piscina? Tenho piscina semiaolímpica, tenho quadro de tênis, quadro poliesportiva, tenho sauna e as áreas verdes, né? Quer dizer, a natureza, né? Que não precisa dizer mais nada. Agora eu falei que quem queria um terreno barato é essa oportunidade pra você fazer a sua casa agora. A vista ele vai sair por 13 mil reais? 13 mil reais eu faço a vista. E se for financiado? São 3,6 de entrada, que eu facilito, e o saldo 400 reais por mês, 36 meses. 3,6 você facilita em quantas vezes? Faço em duas vezes. É o máximo? Vem conversar. Então venha conversar e oferecer a sua proposta de pagamento também. O importante é que tá pertinho de São Paulo, ali em Boituva, tem muitas cidades conhecidas ali perto também, né? Tatuí, Porto Feliz, Sorocaba, tá tudo lá na região. Vai fazer um passeio, vai conhecer, tá? No quilômetro 101 da Castelo. Pegou a Castelo, quilômetro 101, tá perto do... A nossa referência é o Castelinho da Pamonha. Você chega no Castelinho da Pamonha, é lá que nós estamos fazendo o plantão de vendas. Telefone 37316449. Não deixa pra depois, é o Nova Reata. Aquele terreno que você tava querendo pra fazer aquela casa dos seus sonhos. Vai conhecer que você vai gostar.